Música Vamos tratar sobre o potencial mineral do Brasil. É claro que a da manhã foi discutido bastante o marco regulatório, alguma coisa vai surgir à tarde, mas eu espero que não se concentre só nisso, uma vez que nós temos muitas discussões que interessam à academia e interessam à indústria também. Então, é melhor outra discussão. Eu até fiz um pequeno comentário para os debatedores antes, mas eu não vou me delongar mais, nós vamos dar isso, como o Dior já falou de manhã, nós não vamos fazer a apresentação, porque elas já estão aí e muitos dos apresentadores são conhecidos, mas os que não conhecem, está escrito aí a apresentação com fotografias lindas de cada um. Jovens. Então, eu passo a palavra ao Manuel Barreto, lembrar, mais uma vez, que nós temos tempo bem definido. Os conferencistas têm 30 minutos, cada debatedor tem 5 minutos, depois o conferencista volta com mais 10 minutos para comentar os debates, e há uma nova abertura para a plateia, em poucos minutos, que eu não me lembro, vocês podem ver aí, e, novamente, o conferencista volta para responder a plateia. Então, Manuel Barreto, da Rocha Neto. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer a Academia Brasileira de Ciência pelo convite para a CPRM participar desse evento. Para a gente é um prazer muito grande estar. Bom, a produção mineral brasileira, a gente pode ver a importância da produção mineral brasileira quando a gente considera que mais de 70 substâncias minerais fizeram parte da produção do ano de 2011. O Brasil é o primeiro produtor mundial de nióbio, com 97% da produção mundial, e de tântalo, com 18,4%. Além disso, é o segundo produtor mundial de magnesita, terceiro produtor de crisotila, bauxita, minério de ferro e grafita. Também são destacadas a produção de verniculita, rochas ornamentais e revestimento, talco, fosfato também, apesar de a gente ser dependente. No ano, se a gente considerar o ano de 2011 em relação a 2010, houve um avanço da produção mineral em grande parte das substâncias, sendo que o inômetro metálico, esse avanço foi mais de 20%, como calcário agrícola, quartos, mica, gipsito, fetospato. Isso, eu coloquei esse slide, primeiro, exatamente porque ele mostra duas coisas importantes. Primeiro, a diversidade da produção mineral brasileira, e porque isso acontece nessa diversidade. A gente é comum, a gente ouvir, que o Brasil tem um ambiente geológico e para a produção mineral em larga escala. Mas, a produção mineral, no nosso caso, ela está muito concentrada para metais, nas áreas, o embasamento cristalino e as áreas potenciais para minerais, para os agrominerais e os recursos energéticos nas bacias sedimentares. esse embasamento cristalino, a grande maioria dos nossos bens minerais estão exatamente localizados nessa região, que aqui nesse mapa é representado por essa, esse meio avermelhado e o amarelado são as bacias sedimentares. Aqui, a gente representa as províncias, as principais províncias minerais brasileiras, que são, aqui está listada 41 províncias. Evidentemente, se outra pessoa for fazer, vai listar ou mais ou menos outras províncias, vai depender de quem faça esse trabalho. Mas, o que eu quero mostrar aqui é a importância disso. Nós temos um vasto território, é metade, quase metade do território brasileiro, é representado por essas regiões de embasamento cristalino, são 4 milhões e pouco de quilômetros quadrados, e é aí nesses locais onde estão inseridas as principais reservas minerais brasileiras e onde é possível de se desenvolver trabalho para futuras mineralizações. então, aqui está listado são 41 províncias, ainda eu vou mostrar algumas, essa província do quadrilato perifero, é a principal, a mais antiga, a mais importante província brasileira, com depósitos de ouro, principalmente ferro, manganês, estanho e alumínio, e também ouro. É interessante nessa província, em relação às outras, não Carajás, mas as outras províncias, é que grande parte dessas áreas aqui cadastradas, elas são minas, diferentemente de algumas outras províncias onde você tem muito garimpeiro, muito garimpo e que foram, inclusive, definidas através de garimpagem. Uma outra, aqui tem um problema, não consegui saber porquê, mas não tem os depósitos de ferro, infelizmente, e o Breno aqui, estamos tirando os depósitos de ferro aqui de Carajás. Mas uma outra província importante, é exatamente a província de Carajás, com depósitos de ferro, manganês, estanho, alumínio, cobre, níquel e ouro também. Essa é também uma das mais importantes, talvez a primeira ou a segunda província mais importante brasileira, tem um significado econômico muito grande, uma produção de ferro também muito grande e hoje está sendo instalada, talvez, a mais importante mina do mundo, processo de instalação pela Vale nessa província. Então, como eu falei, essa área tem várias minas em operação, mas também aqui já começam a aparecer alguns garimpos e principalmente de ouro. Na província de Carajós é exatamente ao contrário, a grande maioria é uma província basicamente de ouro, com algum estanho, mas a grande maioria dos depósitos são de garimpos e foi exatamente os garimpos que, a partir dos garimpos que foi identificado e trabalhado e que virou uma província, hoje você já tem mina em produção, algumas minas importantes, mas com certeza é uma província importante de produção de ouro, já foi uma grande produtora de ouro como o garimpo e a tendência é que se transforme também em um grande produtor de ouro com suas novas minas em operação. A mesma coisa com a outra floresta, também vários garimpos, foi identificado através de garimpos, de ouro basicamente, também de ouro. e aqui é um outro exercício que a gente fez com os distritos mineiros, então a gente também listou 46 distritos mineiros aqui, no mesmo caso das províncias, a gente pode também listar outros distritos, mas é mais para mostrar a diversidade das ocorrências minerais, o que implica também em todo toda potencialidade, acho que isso aí mostra a potencialidade que o país tem para os bens minerais. E a diversidade desses bens minerais é refletida exatamente nessa potencialidade que o país tem. Voltando a dizer que os trabalhos concentrados principalmente nas regiões de embasamento cristalino. Bom, já foi falado aqui hoje de manhã algumas coisas na questão ambiental. Quando a gente pega, a gente faz um exercício de área de relevante interesse minerais para mineração e coloca no mapa em cima de áreas protegidas, áreas especiais, a gente vê a superposição de várias dessas áreas de importante interesse para mineração estão oneradas como áreas especiais. Várias dessas áreas. O mapa mostra claramente principalmente na região amazônica. Principalmente na região amazônica. Você tem, inclusive, depósitos minerais, grandes depósitos minerais que ocorrência, mas com porte, mas que não vão ser explorados porque são áreas que têm reserva, é parte, é APA, é área especial, um em cima do outro é parque estadual, é parque federal. Então, tem áreas que realmente essas áreas não vão ser exploradas. Como é o caso também de algumas áreas nos cordões litorâneos. Várias dessas áreas, hoje em dia é impossível de serem trabalhadas. Bom, aí quando a gente junta todos esses dados e traz os dados, nós vamos ver na frente, de rochas ornamentais, aí só para a gente ter uma ideia, aparece até um mapa do DNPM, um pedido de pesquisa, mas para ter uma ideia das ocorrências minerais brasileiras. aqui os dois. Bom, na questão dos terras raras, trazendo também a potencialidade dos terras raras para a discussão, nesse mapa aqui a gente mostra as ocorrências de terras raras conhecidas no Brasil, e o que mais uma vez caracteriza a potencialidade que o país tem para os terras raras. Aqui também eu volto a falar que essa parte dos cordões litorâneos também é prejudicada porque são áreas normalmente em cima de cordões litorâneos em zona de manguezais e que não tem, hoje em dia, não tem mais condição para serem exploradas. Bom, dois bens minerais são emblemáticos para a gente, que é a questão do fosfato e o potássio. No fosfato, a gente, esse quadro aqui a gente está mostrando os principais jazimentos de fosfato no país, segmentares, são uma série de jazimentos de fosfato. Nós temos um projeto, a CPRM tem um projeto grande nessa área que a gente chama de fosfato Brasil, é um projeto temático, nós temos alguns projetos temáticos que a gente desenvolve, que são projetos em que o governo identifica problemas nessa área e a CPRM desenvolve trabalho a fim de gerar informação para a sociedade sobre esse bem minerário, que normalmente são bens em que o país é carente, no caso aqui, do fosfato. Então, esses são os fosfatos, o jazimento de fosfato sedimentares e aqui o jazimento de fosfato magmático. bom, nesse trabalho a gente pode entender que o país possui um grande número de bacias e unidades geológicas sedimentares marinhas com potencialidade para novas descobertas de fosfato sedimentado. Por outro lado, o levantamento aerogeofísico gerou um grande número de anomalias geofísicas que devem ser checadas possibilitando também a descoberta de novos depósitos magnetogênicos. Lembro que esses trabalhos aqui, quatro depósitos foram descobertos em cima do trabalho da CPRM. Bom, na questão do potássio, as mineralizações conhecidas, as grandes mineralizações conhecidas hoje no Brasil, elas estão associadas à bacia amazônica, que é lá Nova Olinda e Sergipe Alagoas, que é a área da Vale hoje, que foi da Petrobras. E a área de Nova Olinda é uma área que é da Petrobras. Segundo Palage, várias sequências evaporíticas são identificadas nas bacias brasileiras em diferentes cidades geológicas. Bom, isso seria um primeiro passo para você desenvolver um trabalho de expectativa de descoberta de depósito de potássio. É um trabalho muito caro, é um trabalho a nível de petróleo, por isso que a gente acha que não tem um trabalho mais desenvolvido no Brasil sobre a questão de potássio, exatamente pelos custos que envolvem a exploração mineral para esse bem mineral. mas, seguindo essa identificação, nós temos aqui em Paracis e São Francisco, as bacias Paleozóquias da Amazônia, Solimões e Recôncavo, as bacias do Acre e do Paracis, aqui uma série de bacias que precisam, essas bacias precisam ser investigadas, identificadas, talvez aí entre o papel fundamental das universidades brasileiras, não só brasileiras, mas das universidades, no desenvolvimento de rotas de pesquisa que auxiliem a exploração desses bens minerais, mas que auxiliem também de uma maneira em que se consiga baratear os custos, porque o caro desses trabalhos é que, o que é? São os levantamentos de sísmica que se precisa para fazer isso e os poços, os poços são muito caros porque são poços com dimensão grande, não é um poço típico de um poço de pesquisa mineral que a gente está acostumado, então, normalmente são poços caros. Na questão dessas bacias, por exemplo, na região norte, você tem as bacias do Acre e também a bacia do Tacutu. Na região nordeste, a bacia Sergipe Alagoas, a bacia do Tucano, Recôncavo, a bacia de Almada e também a bacia do Parnaíba. E na região sudeste, a bacia de Santos e a bacia de Campo. Aqui, no caso, são depósitos que estão no pó-sal. Então, isso aqui eu coloquei até como uma provocação, porque no ambiente que a gente está aqui da Academia Brasileira de Ciência, uma provocação porque esses depósitos de potássio, eles estão, existem esses depósitos de potássio, a gente sabe, a Petrobras sabe disso e o problema é como você consegue tirar esses bens minerais, como você vai lavrar quando você está tirando petróleo, que é o caro que ninguém vai deixar de tirar petróleo para tirar potássio, mas, é desenvolver estudos, a gente precisa de uma rota de pesquisa nessa área para ver como seriam extraídos, ao mesmo tempo que você está extraindo petróleo, você também poder extrair o sal. Bom, e aqui é outro exemplo também na bacia do Parnaíba, a bacia do Paraná para tentar mostrar como são pouco conhecidas essas bacias, em relação a potássio, no caso aqui, o nível de conhecimento é muito baixo para potássio nessas bacias, primeiro porque algumas dessas bacias foram trabalhadas e estão sendo trabalhadas hoje, mas o objetivo é um petróleo, então a direção do trabalho é para petróleo, por outro lado, hoje a NP também, o acervo da NP em relação a essas pequenas bacias é muito pequeno, os poços são poucos, as linhas de círmica são poucos, então dificulta muito o trabalho a ser executado e a interpretação desses dados, mas é um dado importante você saber e até para um futuro se investigar melhor essas bacias em relação a potencialidade para potássio. bom, voltando aqui agora pegando os minerais não metálicos, as gemas e minerais não metálicos, aqui estão lançadas a potencialidade desses minerais no Brasil, com destaque para algumas substâncias como emmeralda, diamante, turmalina, água marinha, dentre os não metálicos a magnesita, bentonita e barita e o Brasil também possui um potencial muito bom para, muito importante para depósito de grafita, que é hoje também um mineral de muita tecnologia, usado em muita tecnologia. Bom, materiais de construção não precisa dizer a importância que esse é interessante que há um tempo atrás a gente tratava materiais de construção como uma coisa de segunda categoria e tal. Hoje tem uma importância muito grande principalmente nos grandes centros nas megatrópoles todas tem problema de cada vez mais esses depósitos estão mais longe dos centros consumidores e estão ficando mais caros em função do frete que é usado para isso. Então, é também uma área importante e que de uma maneira geral o país também apresenta uma boa com uma grande potencialidade. A CPRM vem desenvolvendo um trabalho muito importante nessa área que é um trabalho também temático que nós desenvolvemos chama o projeto matéria de construção nas regiões metropolitanas nós já fizemos uma série desses trabalhos na Bahia em Aracaju em Recife estamos fazendo agora em Feira e Itabuna fizemos estamos fazendo em Goiânia estamos fazendo fizemos no Norte uma série de trabalho nesse sentido e esse trabalho ele tem também uma importância social muito grande porque ele é um regulador da questão do meio ambiente porque a gente sabe que muito em muitas regiões a produção por exemplo de areia ela é usada avançando em boa parte das cidades ou ao contrário e à medida que a gente desenvolve isso foi uma experiência interessante que a gente teve em Salvador e em Aracaju a medida que a gente desenvolve esse trabalho a gente trabalha também com o Ministério Público para fazer uma regulação dessas áreas de exploração clandestina a gente passa esses dados para o Ministério Público para ele ter uma atuação nessas áreas bom aqui a gente lista algumas descobertas importantes feitas ao longo desses últimos anos da província mineral de Bacajá níquel com cobre palado e platina de limoeira em Pernambuco da Votorantim o ferro da Bahia terras raras uma série de depósitos e também uma série de áreas de exploração que foram expandidas expansão de minas como o próprio cobre do Cômodo Vale do Jacurici o cobre de Caraíba Metais com a descoberta lá com o trabalho de vermelho é todo isso que eu falei está mostrando a importância que o nosso país tem na questão dos recursos minerais é importante a gente caracterizar também da dificuldade que o país apesar de ele apresentar tudo que eu falei aqui leva a gente a uma favorabilidade mas também tem alguns problemas alguns percalços eu acho que a geologia é uma dificuldade para a gente para a gente descobrir depósitos porque é uma geologia que requer mais trabalho até no último evento da DIMB foi colocado isso por uma série de empresários a pesquisa no Brasil é mais cara do que em alguns outros locais exatamente por essa dificuldade da situação geológica do país bom e aqui a gente entra como é que a CPRM tem contribuído para essa situação que o país tem essa potencialidade que o país tem para os bens minerais então o governo através da CPRM desenvolveu um programa a partir de 2003 2004 que chama programa geologia do Brasil aonde nós tínhamos um objetivo muito definido que era o de gerar conhecimento geológico para o desenvolvimento do setor mineral brasileiro como é que a gente geraria esse conhecimento geológico era em cima de dois vetores principais mapeamento geológico básico e um programa intenso de geofísica aérea talvez o mais importante programa de geofísica aérea do mundo do mundo então quando se diz que o conhecimento geológico do Brasil é fraco eu contesto não é fraco primeiro porque uma boa parte do território brasileiro já é coberta por conhecimento geológico o mapeamento geológico na escala para 100 mil e 250 mil e segundo porque a área importante do território brasileiro como foi mostrado aqui ou seja o seu embasamento cristalino hoje ele está praticamente todo rioado com aérea geofísica de alta resolução de alta resolução então isso é um dado muito importante e as companhias de exploração mineral sabem disso e usam isso então aqui está listado as áreas de mapeamento geológico na escala para 100 mil essas pequenas e na escala para 250 mil é é importante falar aqui no mapeamento geológico na escala para 100 mil de uma parceria que a CPRM fez e faz que nós fazemos com as universidades brasileiras são mais de 15 universidades que participam dessa parceria com a CPRM é um projeto fantástico eu tenho assim o maior carinho por esse projeto que a gente faz porque nós tiramos da prateleira das universidades várias folhas mais de 100 folhas na escala para 100 mil e trouxemos para divulgação no nosso banco de dados fizemos uma parceria com grupo de pesquisa das universidades brasileiras onde nós financiamos o projeto e os professores trabalharam complementando os dados que eles tinham nós não 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 teve área que a CPRM escolheu foi áreas que os professores trabalham trabalhavam e trabalham até hoje são áreas de interesse pessoal dos professores que normalmente esses esses dados ficavam na prateleira dos professores quando muito eram divulgados em trabalho científico que não tinha uma sistemática e o que a gente fez a gente trouxe com a universidade para dentro da sistemática que nós usamos essa sistemática que nós usamos é que tem impedido de que esse esse volume de dados aqui que a gente acha que é que é substancial não seja muito maior de que é isso de que é hoje mas eu não tenho dúvida que é um volume de dados substancial mas hoje por quê porque nós nós desenvolvemos esse trabalho em cima de uma sistemática de mapeamento geológico com regras internacionais estabelecidas pelo serviço geológico seguimos todas essas regras tem letra símbolo e isso demora uma folha dessa não é executada em menos de dois anos dois anos e meio três anos isso realmente é uma dificuldade nós estamos tentando fazendo uma experiência nova com um trabalho diferente mapeamento mais rápido em um ano agora até dezembro a gente deve estar lançando dez folhas novas dentro dessa sistemática que nós estamos tentando para ver a funcionabilidade evidentemente esses trabalhos serão depois eles serão todos adequados a essa sistemática que a gente usa para você não ter duas sistemáticas diferentes bom só uma análise disso aqui nós na escala para 100 mil nós mapeamos são 357 folhas e 53 folhas na escala para 250 mil isso dá um total de 12% do território brasileiro e 11% do território brasileiro um total de 23.8 se a gente se a gente considerar que os mapeamentos antigos da CPRM representam em torno de 49% do território nós estamos com mais de 70% quase 70% do território mapeado o que é um dado muito importante mas o importante é que esses trabalhos aqui são 410 folhas que estão no nosso banco de dados esses trabalhos todas essas folhas estão no nosso banco de dados em PDF futuramente elas vão estar em GIS mas hoje elas estão em PDF no nosso banco de dados bom esse é o nosso programa de geofísica esse aqui realmente é um programa de porte essas são as áreas que nós voamos desde 2004 primeiro levantamento que nós fizemos em 2004 esses aqui vermelhinhos e esses vazios aqui na Bahia e aqui em Minas Gerais não são vazios porque a CBPM já voou isso aqui e nós estamos voando o único o único espaço livre na Bahia nós estamos voando agora esse ano não é Rafael estamos voando agora já estamos fechando uma parceria para voar esse ano que é aqui no oeste da Bahia no Urucuia e esse espaço aqui de Minas Gerais também já foi voado pelo Estado de Minas é importante dizer que alguns desses trabalhos nós fizemos e fazemos hoje em parceria com os Estados como é o caso com a Bahia com Minas Gerais com Mato Grosso e Goiás Mato Grosso é um Estado que não tinha tradição mineral nem uma nenhuma Mato Grosso tinha nenhuma tradição mineral só avançando aqui então só para ter não quero nem falar do investimento de de 221 milhões de dólares mas quero falar desse dado aqui são 10 milhões e meio de perfis que nós realizamos de 2004 para cá então é um dado importantíssimo esse dado é um dado muito importante feito pela CPRM bom uma nova fronteira dos recursos minerais e que a CPRM enxergou isso há uns 4 5 anos atrás e que a gente vem trabalhando muito nessa área é a geologia marinha na geologia marinha nós temos alguns programas importantes o SIG da América do Sul que é um programa de integração regional né um trabalho que a gente chama de PROERG que é o elevado do Rio Grande é essa área aqui o projeto com o mergulho do submarino Shinkai esse é uma parceria é uma fronteira de universidade inclusive de ciência né que a gente está participando a gente tem muita honra em estar participando com o governo com o governo japonês juntamente com uma série de universidades brasileiras inclusive a USP que participou desse mergulho a gente chama mergulho do Shinkai é o que? o Shinkai é o vários de vocês acho que todo mundo aqui viu o noticiário que teve na imprensa quando a gente fez esse mergulho no Shinkai e conseguimos nessa região aqui onde foi realizado o mergulho a gente conseguiu coletar a mostra de um granito não foi a primeira vez que a gente coletou a gente já tinha coletado antes em trabalho que a gente tinha feito mas nós coletamos com dragalho trabalhando o Alto do Rio Grande aqui São Pedro e São Paulo aqui a zona da Cordilheira né esse aqui é o Alto do Rio Grande que está a 1500 metros do Rio de Janeiro a sudeste do Rio de Janeiro aqui está o Alto de São Paulo e aqui o Alto do Rio Grande bom esse é um levantamento multi-fecho multi-fecho realizado exatamente no Alto do Rio Grande né com profundidades aqui até de não dá para ver acho que é dois mil e poucos metros de profundidade bom aqui nós temos o navio o perfil que o navio fez areias quartizosas aqui o braço mecânico fazendo uma amostragem aqui aqui é o braço mecânico fazendo uma amostragem e aqui foi na hora que foi coletado o granito nessa área aqui né aqui também são são concreções ferro-magnesianas areias quartizosas aqui são as amostras que ele que o submarinozinho coloca aqui e depois ele vem e coleta essas amostras areia também quartizosa essas areias são todas quartizosas exatamente a gente entende que é exatamente dessa questão desse granito aqui isso tem um significado muito grande além de um significado científico muito grande ele tem um significado de de geopolítica para o país porque se a gente provar que essa área que essa área aqui pertence é realmente quando é se tem granito aqui e está muito provavelmente essa área faz parte do nosso território do território brasileiro isso aumenta a nossa a plataforma continental jurídica brasileira em alguns quilômetros alguns mil quilômetros talvez milhões de quilômetros quadrados bom era isso que eu tinha para falar muito obrigado vamos passar aos debates é o primeiro é o primeiro é o boa tarde para mim é uma honra estar aqui com vocês primeiro a primeira vez que eu venho na academia e segundo lugar para fazer parte de um grupo tão seleto e tão especializado no setor mineral como esse daqui segundo lugar também o local em si tem uma relação afetiva muito grande comigo há 46 anos que eu entrava nesse prédio porque foi no andar de cima aqui que funcionava meridional e nesse local é que foram feitos os pedidos de requerimento de pesquisa de Carajás então para mim tem uma ligação afetiva muito grande bom eu fiquei muito grato com a sua apresentação porque eu participei na série do Conselho de CPRM numa época difícil final do século passado quando a CTRM tinha verbo apenas para o custeio então era a sua vocação estava sendo questionada para o que adianta o serviço geológico se não faz trabalho básico e mais satisfeito ainda uma das cobranças que eu tinha relacionado aí é o que a CPRM estaria fazendo de geofísica de área geofísica e pela primeira vez eu vejo que é um programa amplo de área geofísica no Brasil e fazer exploração geológica hoje no país sem fazer exploração geofísica antes sem levantamento geofísico é jogar dinheiro fora tanto para mapeamento como para exploração geológica então realmente é um avanço grande para o conhecimento da geologia quanto ao conhecimento do subsolo que você dispôs várias potencialidades isso a gente apesar de aumento dos dados desde o tempo pretérico o dourado brasileiro etc e tal a gente acha que o subsolo brasileiro é bastante rico entretanto em termos de valor a produção mineral ainda está restrita a poucos bens minerais nós temos hoje nós vimos um gráfico hoje de manhã que tirando minério de ferro baixa para quase metade e se tirar a China baixa mais ainda então quase que acaba a boa parte da produção no tempo que a Vale era estatal o minério de ferro estava 20 25 dólares a tonelada e se mantinha estatal hoje com 110 100 se baixar para 80 já começa a tumultuar um pouco os custos são outros a realidade é outra outra coisa que me chamou a atenção também acho que aí seria mais uma política de governo uma política de ministério seria essa levantamento que você apresentou dos fosfatos na verdade do potássio realmente nós estamos aí numa sinuca de bico quer dizer o serviço geológico não tem recurso para fazer um levantamento sísmico e fazer alguns furos extratigráficos para ver quais bacias tem maior potencial a iniciativa privada não vai fazer isso porque é muito caro as empresas de petróleo não pode mexer com a mineração então acho que é necessário que o ministério estude uma solução uma forma de viabilizar isso ainda mais agora se amanhã for fazer uma licitação um leilão de uma área dessa certamente ninguém vai entrar porque se hoje livre ninguém entra imagine quando estiver amarrado num compromisso de leilão e eu deixaria aqui para encerrar duas questões uma é em relação ao novo marco qual de fato vai ser o papel do serviço geológico quer dizer isso para depois nas suas conclusões porque aqui ficou um pouco de dúvida algumas pessoas falaram uma coisa outras falaram outra que vai apenas selecionar a área para leilão outros já falaram que realmente vai fazer prospecção vai descobrir jazida para depois fazer o leilão eu realmente fiquei em dúvida sobre isso e uma outra questão que nós já discutimos particularmente mas eu vou colocar público é a famigerada Renca Reserva Nacional do Cobre isso foi um dos últimos atos do governo militar foi um conflito entre a Vale e a BP etc e o almirante Gomes Silva não quis ficar com a batata aqui na mão e criou a Reserva Nacional houve uma ordem para que eu requeres as áreas no nome da Vale porque a BP ia ter os pedidos definidos daí a BP foi o Delfim Neto e reclamou que ia entrar com uma ação contra o governo brasileiro por discriminação do capital estrangeiro aí veio a ordem para desistir das áreas eu não podia desistir de uma área que era o patrimônio de uma empresa a não ser que recebesse a ordem do Elezer que era o presidente da empresa eu não desisti e o almirante Gomes Silva então criou o Renca e o Renca continua até hoje parece que as áreas ainda continuam a titularidade em nome da Vale e não sei como vai ficar o Renca quando houver um novo barco regulatório muito obrigado eu vou chamei o conferencista para ficar ali porque era melhor bom então nós vamos passar para o segundo debatedor que é o Helmer Helmer Prata primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte a CPRM assumiu definitivamente o papel de serviço geológico do Brasil com muita alegria para todos nós eu acho que o programa de de aerogeofísica que a CPRM desenvolve é um programa fantástico há muito há muito tempo não se vê um programa tão positivo e tão abrangente como esse programa da CPRM não apenas pelo trabalho da CPRM em si mas pela participação pela indução da participação dos estados que tem também dispendido dinheiro nos levantamentos aerogeofísicos o levantamento aerogeofísico mesmo feito em antecipação ao mapeamento geológico avança em 10 anos rapidamente o conhecimento geológico de um território é um dos mais eficientes instrumentos de entendimento entre a geologia as estruturas e o potencial mineral de uma área é claro que só aerogeofísica na escala que se faz não é suficiente para encontrar depósitos minerais mas é suficiente com certeza para delinear áreas promissoras nas quais se pode complementar os trabalhos existentes e realmente desenvolver depósitos minerais só um minutinho bem a reflexão que eu quero trazer aqui é a respeito do da fertilidade do território nacional quando nós comparamos vamos dizer a geologia brasileira com geologia de outros países como Canadá África do Sul em tanto mais Canadá principalmente Canadá e Austrália países de dimensões continentais e com áreas cratônicas mais ou menos semelhantes às nossas nós vemos que provavelmente o nosso potencial mineral é semelhante a desses países Austrália então também tem um desenvolvimento de depósitos supergênicos etc e isso é uma coisa bastante interessante mas o número de descobertas do Brasil e os investimentos em exploração mineral aqui são muito mas muito inferiores ao desses países bom então nós temos a ideia de que realmente o território brasileiro é um território absolutamente fantástico nós vemos todos os dias as pessoas ufanisticamente falar sobre a nossa qualidade mas o que nós temos que perceber na realidade é que é difícil explorar no Brasil é difícil explorar porque tem cobertura vegetal tem cobertura de solo a geologia não é exposta há intemperismo há alteração a meteorização de rochas etc que torna o trabalho de descobrir jazidas aqui muito mais difícil do que em outros lugares então eu quero aproveitar uma única transparência aqui para a gente poder refletir ABC ABC é isso aí é ABC é essa aí pode ser ABC1 vamos ver antes de você projetar vai passando aqui vai passando mais 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 aí é esse bom então eu quero para a reflexão projetar uma imagem aqui por favor nós não podemos nem comparar a nossa fertilidade mineral com a fertilidade por exemplo da faixa andina lá é muito mais fácil trabalhar porque a geologia é talvez menos diversificada do que a nossa as rochas são expostas não tem cobertura de solo não tem cobertura vegetal isso aqui é um mapa da distribuição dos depósitos minerais do Peru é realmente impressionante a quantidade de depósitos minerais que você pode encontrar na faixa andina então nós temos vizinhos incômodos para investir no Brasil se você for investir na pesquisa de cobre no Brasil certamente não é aqui o lugar o lugar é nos Andes se você for procurar outros tipos de depósitos minerais é lá nos Andes que tem que se procurar porque lá a fertilidade é maior e pelo menos é mais fácil aparentemente mais fácil de encontrar então a maneira que nós temos de desenvolver o nosso potencial aqui certamente os nossos minérios serão minérios principalmente os minérios metais básicos serão mais caros para produzir serão mais difíceis de encontrar e serão jazidas menores essa percepção é que nós temos que ter para fazer políticas públicas aqui políticas públicas de exploração mineral tem que levar em consideração a real condição de fertilidade mineral do nosso território isso é extremamente importante eu gostaria que o Manuel fizesse uma reflexão sobre isso boa tarde a todos antes de mais nada gostaria de agradecer ao convite da Academia Brasileira de Ciências é um prazer estar aqui com vocês e é uma honra poder estar discutindo sobre o potencial mineral brasileiro eu acho que eu comparto com grande parte do que o Manuel disse aqui hoje o que disse o Elmer também o Brasil é um país de dimensões continentais tem um ambiente geológico extremamente variado digamos assim tem um ambiente geológico com diversidade de províncias minerais e idades geológicas que traz embutido nisso uma variedade de potencialidades para diferentes minerais e diferentes commodities o que é importante isso para um país se nós compararmos com o Canadá ou com a Austrália temos claro particularidades e distinções mas eu diria que tem potencialidades bastante semelhantes por outro lado nós temos alguns aspectos como o Elmer bem citou aqui são grandes coberturas de solo extensivamente por todo o país isso isso queira ou não dificulta a exploração mineral se comparado com a região andina principalmente o mesmo vale para a Austrália a Austrália tem uma cobertura de solos lateritas e tudo mais bastante extensa mas também existem programas dos governos e das agências de tecnologia do país que desenvolveram programas especiais para se trabalhar nisso e tiveram sucesso que nós não fizemos ainda e deveríamos fazer o Manuel colocou umas coisas aqui eu sou sempre muito crítico da CPRM e vou ser bastante sincero com relação a isso eu acho que um dos melhores programas que a CPRM fez até hoje e eu reconheço isso já há muitos anos é os aerolevantamentos e isso o Marinho até pode falar depois mais aqui mas foi um programa feito em conjunto com o setor em conjunto com o setor mineral pelo menos na fase inicial onde o setor mineral através da DIMB contribuiu sugerindo as áreas e os blocos que deveriam ser voados a CPRM começou isso através do Ministério de Minas e Energia da Secretaria de Geologia e Mineração e é claro que depois ela continuou fez convênio com os estados tudo fez muito mais coisas e que foi fundamental isso a gente pode ver cada área que a CPRM voa ela imediatamente é requerida por empresas as empresas vão em campo pesquisa e tem dado resultado nós mesmos já descobrimos depósitos minerais como ele bem citou aqui e foi graças a uma checagem de anomalia de aerolevantamento que era uma anomalia inexpressiva minúscula se não for um geofísico ultra especializado não teria percebido e tem um depósito mineral lá agora no outro lado eu discordo um pouco do Manuel e sempre falo isso é que nós temos tirando a geofísica aérea que é um serviço de terceiro que a CPRM contrata então por isso que é eficiente por isso que é feito o mapeamento geológico está muito atrás muito embora tem aí feito um convênio com as universidades que é positivo e eu acho que tem gerado bons dados mas poderia estar muito mais à frente e isso não é nem uma crítica pessoal a você Manuel Barreto mas a a questão é a CPRM está eternamente atrasada com o mapeamento geológico e se comparado com o Peru por exemplo com outros países muito atrás e isso mostra a ineficiência de forma geral do Estado em executar programas então esse é um dos problemas que nós temos no Brasil que era ou não os dados de geoquímica geologia se comparado aos países que concorrem com a gente nós estamos muito atrás certo e eu acho que a CPRM deveria também começar a disponibilizar os dados porque ela fez um monte de aerolevantamentos recentes que nós do setor privado não temos acesso principalmente depois do advento do novo marco regulatório e ela não soltou absolutamente mais nada então de novo parou o setor e parou o lado técnico também então eu acho que nesse aspecto se poderia se trabalhar melhor também em contraposição digamos ao potencial geológico brasileiro além da cobertura de solo e tudo mais nós temos uma dimensão continental que joga contra a gente quando a gente fala de infraestrutura não precisa ser um grande experto em logística ou infraestrutura para dizer que qualquer depósito mineral de metais bases por exemplo que esteja da metade do Brasil para o oeste hoje em dia ele é inviável certo você não consegue viabilizar porque o transporte mata ele certo nós temos um depósito de zinco cobre ouro e chumbo lá no Mato Grosso que o maior problema dele é a infraestrutura é um senhor de um depósito mineral estamos fazendo o estudo terminamos o estudo de pré-viabilidade vamos fazer o estudo de viabilidade e provavelmente ele vai ficar numa prateleira esperando alguma infraestrutura melhor se o governo pelo menos não asfaltar a estrada lá da região então a infraestrutura é fundamental para que você desloque os concentrados minerais das regiões mais afastadas dos litorais e isso o Peru o Chile e tudo mais leva uma vantagem tremenda porque qualquer depósito mineral que você encontrar está a 150 a 200 quilômetros da costa certo que você viabiliza de uma forma muito mais fácil então não é só potencial mineral não é só dados geológicos mas também nós temos um problema de infraestrutura sério no país que bloqueia um pouco o desenvolvimento mineral sem contar questões de energia trabalhista tudo mais que eu poderia ficar aqui um dia fazendo um seminário sobre isso certo como eu não poderia me furtar da discussão e vou talvez tomar um pouquinho mais de tempo mas eu prometo que não é muito falar um pouquinho sobre o marco regulatório certo seguindo aqui fugindo das diretrizes do Mise mas eu acho o seguinte o marco regulatório atual do Brasil que está vigente ou parcialmente vigente ainda é um marco regulatório muito bom certo não o novo o velho digamos e é claro que ele pode ser melhorado é claro que ele pode ser reformado ele pode ser trabalhado certo e eu acho que tem pontos importantes no marco regulatório que poderiam ser tratados como é o caso de mineração em terra indígena como é o caso de faixa de fronteira como é o caso das questões de reservas e tudo mais e a questão de você poder exercer alguma atividade de mineração dentro dela e também as questões dos minerais radioativos que estão aí o monopólio do Estado e o Estado não faz nada com isso certo falando um pouquinho do marco novo como aspectos negativos está cheio certo ele é primeiro que ele não foi discutido com o setor muito embora o governo disse que sim ele não foi o setor teve umas oitivas finais só isso para formalizar e dizer que ouviu o setor ele é centralizador ele é burocrático ele tem um maior controle do Estado absurdamente leva quase que a um monopólio certo é arrecadador ele aumenta além de aumentar a CFEM tem taxas e multas exorbitantes que nem no setor do petróleo tem igual ele não esclarece a questão da CFEM que ele teria uma grande oportunidade de se fazer isso e tirar todas as judicializações que tem aí entre Estados e mineradoras ele é altamente discricionário que é a pior coisa que pode ter num marco regulatório num país onde sem ter citar nem ninguém aqui mas onde tem corrupção como prática certo ele desistimula o empreendedorismo e retira o protagonismo do setor mineral isso é fato certo como positivo para dizer que ele não tem nada como positivo eu cito dois aspectos só que é o título único que eu acho que é uma grande evolução o setor mineral sempre quis isso e ele tem trata a mineração como uma atividade de utilidade pública então eu acho que isso é uma grande evolução agência conselho isso aí é um pouco indiferente eu acho que se aparelhar o DNPM de hoje ele funcionaria tão bem quanto uma agência então não vejo grandes grandes evoluções com isso e como recado final eu acho que eu acredito que o Brasil o Brasil tem um potencial tremendo mas nós também temos concorrentes temos outros países a Votorantim atua em outros países e é claro que se o mercado fica ruim aqui a gente tem opções lá fora com verticalização que eu comentei antes aqui o Peru hoje em dia é o melhor ambiente de negócio da América Latina e todas as expansões que nós temos programadas no setor de metais de verticalização ou de downstream está focado no Peru porque tem um ambiente de negócio bom uma carga tributária muito melhor que a nossa aqui um custo de energia que é um terço do nosso e uma série de outros aspectos trabalhistas mais vantajosos em relação ao Brasil então essas são digamos assim traduzindo em poucas palavras o porquê que o Brasil não é competitivo e não vai ser competitivo não adianta mudar a lei fazer qualquer coisa não é mudar a lei que vai fazer um setor desenvolver ou não é criar condições para que esse setor se desenvolva muito obrigado Jorge bom eu vou fazer alguma referência sobre mineração de pequena escala e mineração artesanal alguns aspectos que não foram até agora tratados nas discussões levantadas o que eu devo apontar em primeiro plano que existem cerca de 10 a 15 milhões de mineiros artesanais extraindo ouro em pelo menos 70 países e isso é responsável por cerca de 300 a 450 toneladas anuais de ouro no caso específico que eu escolhi como como tema para melhorar as informações que vou dar a grande preocupação nesse setor é a existência de tecnologia a tecnologia é escassa e o conhecimento geológico que nós temos sobre isso aqui no Brasil é praticamente nulo por outro lado vê-se a nível mundial que existe um nível incrível um número incrível de depósitos de ouro de outros insumos o que deixa levantar temores sobre o futuro das grandes mineradoras de ouro a escala mundial alguma referência sobre a mineração e meio ambiente a mineração artesanal e de pequena escala usa técnicas rudimentares e é um dos setores com maior demanda para o mercúrio no mundo em torno de mil a mil e quatrocentos toneladas de mercúrio o ano sendo a maior fonte de mercúrio liberado no ambiente aquático e é o que nós estamos notando aqui no Brasil por outro lado nós temos informações auspiciosas há um projeto em desenvolvimento no Tapajós onde existem cerca de 40 mil garimpeiros responsáveis por 3 a 4 toneladas de ouro anuais entre 2000 e 2008 o projeto iniciou um esforço de treinamento e capacitação de cerca de 4 mil e 200 garimpeiros em 141 garimpe da região os resultados dessa etapa de treinamento foram expressivos 29% dos indicadores de desempenho foram adotados pelos garimpeiros e num período de um ano houve redução de uso de mercúrio de ordem de 1760 kg de mercúrio portanto existe uma preocupação real em relação aos problemas ambientais por outro lado negligencia-se frequentemente a segurança operacional a eficiência técnica econômica e precariedade social o que precisam ser analisados com a mesma importância no que diz respeito a processamento mineral por exemplo o maior desafio para a área de tratamento mineral consiste em adaptar os processos de cianitação ou intensa de concentrados gravimétricos ou os processos de flotação para pequena escala de produção de modo a incentivar e divulgar os benefícios da adaptação dessas alternativas eliminando a utilização de mercúrio na recuperação do ovo a esse respeito eu gostaria de lhes apresentar o segundo a o Obrigado. Há um projeto na Escola Politécnica de São Paulo, do qual eu faço parte, que é chamado de NAP Mineração. Envolve várias universidades brasileiras, envolve vários pesquisadores da Itália, da Politécnica de Milão, da British University também. Quer dizer, a ideia com esse NAP de pesquisa é mostrar que existe algum esforço por parte das universidades em relação à inovação. Portanto, a gente pretende trazer aqueles garimpeiros ou aquelas pequenas entidades mineiras de pequeno porte que queiram fazer parte espontaneamente das ofertas em termos de desenvolvimento de pesquisa na Universidade de São Paulo. É necessário apoiá-los na conversão das suas operações em pequenas operações responsáveis. Nossa equipe está gerando uma série de projetos de inovação que podem se beneficiar das linhas de financiamento, tanto da Universidade de São Paulo quanto da FAPESP, quanto da FINEP. E esses recursos são substanciais. Portanto, a preocupação maior seria implantar uma ou mais mina de modelo sustentável, desenvolver ou instalar centros de treinamento nas diferentes províncias em que isso acontece, portanto, pequenas mineras existem, e acompanhar a operação de novos negócios, mina mais usina, com pequenas minerações responsáveis. Isso aí é justamente para satisfazer alguns objetivos da academia em termos de inovação ou de pesquisa fundamentada com benefícios à população mineira carente, que é o caso aqui. Márcio, Márcio, Márcio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo... Não, eu não tenho apresentação. Vou aqui discorrer também nesses cinco minutos, que são breves aí. Discorrer sobre alguns pontos relacionados ao tema aqui que o Manuel levantou. Agradecer a oportunidade de estar aqui na Academia Brasileira de Ciências. Obrigado pelo convite. Nessa questão de recursos minerais do Brasil, pensando no futuro, é claro que o novo marco tem um papel importante nesse futuro que teremos, em função dos investimentos que ele atrairá ou deixará de atrair. Mas, então, vamos ao ponto aqui do que nós entendemos como crucial para que a gente tenha o desenvolvimento de recursos minerais. Nesse sentido, a CPRM, o Serviço Geológico Nacional, tem um papel fundamental, vem fazendo um trabalho muito bom no sentido de intensificar os levantamentos aéreo geofísicos. Isso teve um efeito colateral, aumentaram os pedidos de pesquisa e tudo mais. Mas, foi um... E isso há como se demonstrar. Quer dizer, depois que houve aí esse início de aerolevantamentos, mais e mais empresas requereram áreas aí para pesquisar. Então, há uma relação direta, sim, com o nível de informação geológica que existe no país e o seu desenvolvimento mineral. Então, nesse sentido, é fundamental que exista uma política de governo de longo prazo, sistemática, que seja mantida no sentido de continuar com os levantamentos geológicos básicos e que eles sejam disponibilizados para que gerem aí depósitos no futuro. Um outro ponto muito importante que advém do conhecimento desses levantamentos geológicos básicos é que ele permitirá ao Ministério de Minas e Energia, à CPRM, interagirem em um nível de informação melhor com outros órgãos do governo, a saber, o INCRA, o próprio Ministério de Meio Ambiente, porque essa questão ambiental também, do mesmo jeito que existem ecossistemas únicos, os depósitos minerais são coisas únicas na natureza, são aberrações da natureza, como alguns geólogos gostam de chamá-los. Então, é muito importante que esse nível de informação realmente se aprofunde, aumente, a gente tenha um detalhamento maior para que possamos, então, estabelecer reservas indígenas, assentamentos e mesmo determinar áreas para a expansão agrícola, enfim, para as políticas públicas, inclusive a ocupação urbana, então, é importante que tenhamos uma boa base geológica para formularmos essas políticas. Então, nesse sentido, a CPRM tem um papel fundamental, o governo tem um papel fundamental. E é interessante, fazendo referência à figura que o Elmer, da jovem senhora e da velha senhora que o Elmer mostrou aqui, a gente tem realmente um país de dimensões continentais, é um esforço muito grande fazer pesquisa mineral e fazer os levantamentos básicos que o país necessita, mas é importante a gente ter em conta esse desafio e manter um passo firme nesse sentido de prosseguir com os levantamentos. Quer dizer, na escala 1 para 100 mil, a gente pode falar que temos temos somente em torno de 13%, 12,5%, como o Manuel mostrou, do território, mas essa área corresponde ao tamanho da Mongólia. Então, é como se toda a Mongólia tivesse mapeado 1 para 100 mil. Agora, também, o lado que a gente tem que entender é que um mapeamento 1 para 100 mil, se eu não errei nas contas aqui, quer dizer, um centímetro no mapa vão ser quase mil metros. e, então, a gente sabe que, em termos de tamanho de depósitos minerais, um depósito gigante vai ter 5 quilômetros, um depósito de classe mundial. Alguns têm uma expressão maior, tem até clareira de helicóptero, mas, em linhas gerais, esses depósitos próximos à superfície e que já tem um... Nós tivemos as bandeiras, tivemos já um trabalho de reconhecimento macro. Então, agora, para aprofundar e para a gente conseguir mais informações, acho que a gente tem que, realmente, continuar com esse programa de granularização, de detalhamento do nosso conhecimento. Acho que esses são os comentários em cima do tema. Eu não vou fazer como o Jones, vou seguir aqui a recomendação do professor Mísio. Muito obrigado. Fique claro que não há nenhuma censura aqui, não. É apenas que a gente discuta outras coisas também. Também. Não fica aparecendo que eu fiz censura. Bom, eu convido o Marcondes. Já está aqui. Eu acho que da próxima vez eu vou sentar ali porque todo mundo vem por trás. esse negócio de por trás. Boa tarde a todos. Eu vou pegar um gancho, não sou tão perigoso. Então, eu vou pegar um gancho na apresentação do Dr. Manuel Barreto relativo a o chamado agrominerais em consideração agronegócios e o Brasil tem no agronegócios e na mineração sua principal fronteira seus recursos. E é uma coisa interessante, vou tentar fazer um histórico. Aqui em 2009, aí está dito, eu fui convidado pelos organizadores do Congresso de Soja para falar sobre esse tema, porque eles me deram esse tema. E lá, quando eu apresentei, tiveram apresentações também de órgãos da própria Vale, de órgãos do governo e eu pintei um cenário pessimista, eles pintaram um cenário otimista. E o azar dele, não sei se é a sorte minha, se a gente pode chamar isso de sorte, é que parece que se confirmou. Então, em 2009, também, no Simpósio de Metalurgia em Gramado, também foi apresentado o projeto que o senhor mencionou, sobre o projeto Fosfatos, em que se previa, então, a projeção do Brasil em crescimento já nos próximos três, quatro anos. E depois, também tivemos no Cimexmi, em 2012, também projeções já não tão otimistas, permanecendo as mesmas estatísticas previstas anos atrás, em que, para os fosfatos, nós estaríamos quase 50% de produção, importação, e potássio, passaremos da fronteira, estaríamos passando de 90%. Então, este quadro aqui, eu apresentei, foi tirado Vicente Lobo, depois melhoramos, eu até consultei a ANDA também, então, aqui nós temos a produção nacional, importações e a demanda por fosfato no Brasil, isto em 2008, projeções, e era interessante naquele momento que apresentamos, sem expansão, a produção corresponderia a 35%, que é a importação 65%, com a expansão, que eram os projetos do governo previsto, e se inverteria essa situação, em 2014, ano que vem, estaríamos com 68% de produção e importação apenas 32%, e esse quadro não se confirmou. Então, veremos aqui, vejamos o caso do potássio, então, o potássio ainda é mais triste, a produção era prevista, então, projetos, inclusive o projeto da Argentina, da Vale, na Argentina, esta produção, vocês podem ver aqui, em 1990, 2014, a 2%, praticamente, nós vamos estar neste mesmo número, estamos este ano e o ano que vem não tem perspectiva para melhorar. Então, vamos ver, principais pesquisas de fosfato no Brasil, e, tomando o gancho da sua apresentação, este cenário aqui, se a gente voltar no tempo, nos anos 70, ele já tinha um quadro semelhante, e ele evoluiu muito pouco, ou seja, são mais de 40 anos o que nós vamos ter que é a Raias, nós vamos ter a recém-descoberta de Santana, no Pará, no Gurupi, a tentativa de entrar em lavra de um fosfato de alumínio, que seria o primeiro, que já está, já atrasou por mais de três anos, a Mitáforos, ainda dos anos 70, 80. Então, nós temos aqui, no Ceará e Tatáia, não tivemos mudanças neste tempo, ou seja, o projeto que previa mudar esse quadro, ele era otimista em demasia. Então, aqui o ambiente, nós podemos ver aqui, em vermelho, os ambientes provavelmente favoráveis a sedimentares, e o escuro aqui seria os depósitos ígneos. o nosso depósito de Maicuru virou uma área de proteção ambiental. Então, seria um dos mais importantes. É a melhor jazida do país, hoje você nem chega lá. Então, é um quadro assustador. Isso. Então, repare aqui, olha, quando nós olhamos esse quadro, 2010, 2011, até 2013, o quadro não mudou e até piorou. Veja aqui, que, se nós projetarmos isso aqui, é só a metade do ano, isso aqui vai dar quase 19 bilhões, isso aqui é dois terços do valor do consumo da demanda por fosfato no Brasil, fosfato não, fertilizante em geral. Ou seja, o nosso quadro não mudou, ou seja, as pesquisas minerais para o agronegócio não mudaram, quer dizer, não trouxeram contribuições ao longo desses 30, 40 anos e o projeto de fosfato da CPRM, que tem como filosofia, como objeto, obviamente, qualquer outro, de mudar esse quadro, ele ainda não conseguiu, até porque o tempo previsto, o tempo que decorreu é pequeno, mas venderam lá nesse evento sobre soja um otimismo que era impossível de se vender porque quem qualquer geólogo mais esclarecido sabe que uma mina ou uma jazida para ser encontrada leva muitos anos e para entrar em operação outro tempo, haja visto aí os nossos exemplos que estão perambulando aí, o S11 da Vale é um exemplo clássico de tudo isso aí. Então, o que eu queria deixar claro aqui é o seguinte, o Brasil continuará com a sua forte dependência à importação de insumos de fosfato e de potássio seria uma pergunta que teríamos que devolver, responder, desculpa. Obrigado. Rafael Avena Neto. Obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à Academia em nome da CBPM pelo convite. Ao meu amigo Mise, pelo desafio de tentar falar em cinco minutos uma comparação CBPM e CPRM, mas eu vou mudar minha palestra, meu depoimento. frente ao que eu tenho visto aqui, eu diria o seguinte, em primeiro lugar, no dia que eu ver, ou ouvir um empresário dizer que está tudo bem, eu acho que alguma coisa vai estar errada. Em segundo lugar, parece que nós estamos cultivando o famoso complexo de vira-lata de Nelson Rodrigues. No Brasil, tudo é ruim, no Brasil, tudo é difícil. Será que minerar no Brasil é mais difícil que no Canadá? Será que só aqui nós temos cobertura? Então, eu acho que não é por esse caminho. Eu acho que comparar a extensão territorial do Peru com a extensão territorial do Brasil, vamos fazer uma garapa, não é, gente? Não é por aí. Nosso colega Manuel, na excelente apresentação, mostrou que 12% que está mapeado, talvez equivale a muitos países, estaria totalmente mapeado. Eu, como CBPM, ao contrário de alguns aqui, não tenho queixa da CPRM. Eu me orgulho de ter a CPRM como parceira. Com essa empresa, como parceira da CBPM, nós temos desenvolvido um trabalho na Bahia, talvez porque foi o único Estado que manteve a empresa estadual de mineração durante 40 anos num projeto excelente e que nós temos desenvolvido um trabalho de parceria excelente. São mapeamentos, são cadastramentos, são diagnósticos feitos em conjunto e que a CPRM tem sido nossa parceira. Só vou apresentar dois slides nessa minha apresentação aqui agora para mostrar o seguinte. Em 40 anos, são mais de 400 projetos executados. São quase 380 mil quilômetros de levantamento aéreo geofísico, sendo que 56% feito pelo Estado e 30% feito pela CPRM e estamos completando agora os 100% com o último projeto que a gente acabou de acertar para ser feito agora em 2013 e 2014. São as descobertas de diversos depósitos minerais, mas não é só depósitos minerais. Nós temos cinco minas recentemente colocadas em produção. A Bahia colocou a partir de 2007 a mina de Bentonita, em 2009 a mina de Mirabela, considerada a maior descoberta nos últimos 20 anos. Está colocando agora a mina de Vanádio de Maracás, considerada o maior teor de Vanádio do mundo. Estamos colocando ouro de Santa Luz e estamos com fosfato de E.C. Então, são cinco minas que em termos de 40 anos diria o seguinte, foi uma mina a cada oito anos, superando a média de uma descoberta entre pesquisa em Minas e que é 15 anos. Então, eu gostaria de mostrar, só para ter uma ideia nesse segundo slide, o que o aerolevantamento feito em conjunto com a CPRM proporcionou ao Estado da Bahia. A Bahia, no ano 2000, tinha 3 mil processos. Em 2013, está com 18 mil e 800 processos, graças aos levantamentos aerogeofísicos. hoje, com exceção do Oeste, que foi o último que nós estamos fechando com a CPRM, a gente completa 100% de levantamento aerogeofísico no Estado da Bahia. Então, eu diria, para completar, que, repetindo, não tenho queixa da CPRM. Minha única preocupação, já tive a oportunidade de falar com o colega Manuel, é como a CPRM, com o marco regulatório, vai ter condições de, além de cumprir aquilo que está previsto para o plano até 2030, plano de mineração até 2030, fazer suas novas demandas, suas novas atividades. Isso, realmente, deixa a gente um pouco preocupado, porque a gente sabe as deficiências que tem em termos de recursos humanos e recursos financeiros, mas acredito e espero que o Manuel possa colocar essa visão dele, que a CPRM terá condições realmente de enfrentar mais esse desafio. É isso que eu tinha a dizer, eu mudei minha palestra, mas é porque eu vi tanta coisa aqui que fiquei um pouco preocupado. Obrigado. 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 Nós vamos ouvir agora os comentários do conferencista e depois passaremos a abertura, a plateia da discussão. Dez minutos. Várias pessoas colocaram aí a questão do papel da CPRM, Breno foi quem primeiro levantou sobre isso, o papel da CPRM quanto em relação a essa nova situação que se configura com o novo marco regulatório. Bom, eu vou voltar mais uma vez, a gente já falou isso várias vezes, Carlão já falou infinitas vezes isso e eu, Roberto, Telto, eu não sei até que ponto vale muito a pena a gente estar colocando isso mais. Mas é o seguinte, a CPRM, nós temos um novo papel, mais um papel, além do papel que a gente tem até hoje. Eu queria até aproveitar para colocar, aproveitar e fazer uma propaganda da CPRM. não vou perder um espaço desse. É o seguinte, hoje nós temos o papel de a função de serviço geológico do Brasil, nós vamos continuar sendo o serviço geológico do Brasil e fomos acrescidos de uma nova função, qual seja, a de ajudar o Conselho Nacional, assessorar o Conselho Nacional de Política Mineral na definição das áreas que vão ser licitadas. Nós vamos sugerir essas áreas ao Conselho e quem vai definir o Conselho, quem vai definir não é a CPRM, nem nós vamos fazer pesquisa mineral, nós não vamos fazer pesquisa mineral, vou voltar um pouco e dizer qual, só para colocar, qual é o papel o papel da CPRM hoje? Hoje, a CPRM, talvez, a segunda área mais importante da CPRM seja risco geológico. O ano 2011, nós tínhamos cinco geólogos trabalhando com risco geológico. Hoje, nós temos 50, 50 geólogos sem fazer concurso, só com remanejamento, por uma decisão da presidenta da república, em uma reunião, ela mandou eu botar 40 geólogos no outro dia trabalhando em risco geológico, depois do acidente que teve aqui na serra. Isso. Por que isso? Porque o governo, a partir daquele acidente, o governo montou um sistema de prevenção de acidente a risco, montou um sistema, foi criado o SEMADEM, que é lá em Cachoeira Paulista, que é um órgão ligado, é quem coordena o trabalho, é um órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E foi criado o SEMADEM, que é um órgão ligado ao Ministério da Integração Nacional. E a CPRM é a geradora do primeiro dado que esses órgãos trabalham. O dado é onde começa o trabalho desses órgãos, é com um mapa gerado pela CPRM, é um mapa gerado por esses 50 geólogos. O ano passado, em 2018, em 2012, nós realizamos 856, 286 mapas de risco. São 286 mapas de risco no território brasileiro. Em todos os estados brasileiros, foi feito pelo menos um mapa. Esse ano, nós estamos fazendo em parceria com o IPT 100 mapas de susceptibilidade. O mapa de risco é um mapa na escala para 2 mil. É em cima do risco implantado. Nós vamos no local onde o risco está implantado e a gente mapeia esse dado. Esse dado passa para o SEMADEM. O SEMADEM usa uma série de dados meteorológicos e de pulviometria. Utiliza fórmula matemática, algoritmo e a partir daí ele define um risco. Se esse risco atingir um determinado índice, é dado um alerta no mesmo momento é dado um alerta para o local e as pessoas são retiradas do local para não ocorrer morte. Em função desse trabalho, o acidente que teve no ano passado aqui no Rio de Janeiro, morreram, infelizmente, ainda morreram alguém, mas o objetivo é que não morra mais gente. Esse é um trabalho importantíssimo que nós vimos desenvolvendo no serviço geológico. É uma nova área que o serviço geológico está fazendo e nós não vamos deixar de fazer essa área. Não vamos deixar de fazer. Também estamos fazendo um outro programa da seca. Nós estamos desenvolvendo 20 poços profundos, poços de até mil metros de profundidade nas bacias sedimentares para abastecer a zona do cristalino, que é onde não tem água e não adianta você fazer poço no cristalino, porque o poço cristalino, quando ele dá bom, ele dá 2 mil, 3 mil litros de água. E para você carregar um caminhão com um poço que produz 5 mil litros de água, você leva, sei lá, 10 horas para encher o caminhão e com um poço que produz 100 mil litros, você, ao contrário, você abre a torneira e enche. Então, nós estamos fazendo 21 poços, agora nós estamos fazendo, já fizemos 4, até dezembro nós estamos executando 21 poços e vamos fazer no próximo ano 40 poços dessa região. Então, a gente não está mudando o nosso trabalho, ao contrário, nós estamos fazendo mais trabalho do que o que a gente fazia antes, com o mesmo quadro de pessoal que a gente tinha. E tem mais, realizamos um concurso agora de 355 pessoas, 206 geólogos. Então, nós temos capacidade de fazer isso que está definido no projeto de lei. Nós temos capacidade técnica, quem conhece a CPRM sabe que nós temos capacidade técnica para fazer e temos capacidade pessoal, porque estamos montando uma estrutura para isso, aumentando a nossa estrutura. Nós não vamos, o pessoal de geologia continua na área de geologia, nós não estamos mudando. O pessoal que ia sair da área de geologia já saiu por risco, já saiu há dois anos atrás por risco, já está trabalhando, tem dois anos que está trabalhando no risco. Então, só uma geral para a gente saber o que é que a CPRM está fazendo, é até bom, para mim é muito bom, que eu adoro falar sobre isso, qualquer um da gente gostaria de falar sobre isso, um trabalho. Jones, o projeto de, é bom que fique claro isso, eu não tenho nada contra a DIMB, muito pelo contrário, mas o projeto de dizer que o projeto de geofísica da CPRM foi feito pela DIMB, está brincando, está brincando, cara, o projeto foi feito pela CPRM, que me desculpe, mas o projeto, a autoria do projeto é da CPRM, e esse projeto não é eficiente simplesmente porque é contratado serviço terceiro, você falou isso, está bom, então, não é eficiente só por isso, ele é eficiente porque o projeto é eficiente, a ideia do projeto é eficiente, nós discutimos, o professor Marini teve uma importância muito grande, ele foi um crítico disso, crítico no bom sentido, sempre falou o que a gente devia fazer e ele sabia o que a gente ia fazer, do mesmo jeito quando a gente contratou uma empresa para fazer geoquímica, a coletar amostra de geoquímica, Marini foi um cara que apoiou muito essa ideia e colocou, inclusive, em uma reunião de gerente da DIMB, ele colocou isso, levantando, enaltecendo a CPRM por estar procurando esses caminhos, essas alternativas, quem foi do governo sabe a dificuldade que a gente tem, Helmer sabe disso, a dificuldade que a gente tem, não é fácil a gente que é técnico, eu sou o presidente da CPRM, é evidente que meu cargo é político, eu sou um político, todo mundo sabe a minha tendência política e tudo, mas eu sou um técnico na empresa, eu defendo a CPRM porque eu defendo a geologia do Brasil, defendo a mineração, a proposta que nós fizemos quando a gente assumiu o governo, o projeto geologia do Brasil é uma proposta que ele enxerga o desenvolvimento do setor mineral, tudo o que nós fazemos é em função do desenvolvimento do setor mineral, se nós não conseguimos desenvolver um mapeamento geológico, em vez do número que eu apresentei aqui de 23%, ser um número de, por exemplo, 20% do mapeamento, 25% na escala para 100 mil e 25% na escala para 250 mil é porque é a sistemática, quem trabalhou na CPRM, Breno sabe disso, a sistemática que a gente usa de mapeamento, não é falta de dinheiro e não é falta de pessoal, se a gente tivesse mais pessoal, aumentava o que aqui? Mais 400 folhas, porque a sistemática é o tempo que a gente gasta, é o tempo que 3 geólogos gastam, 2 geólogos gastam para mapear uma folha para 100 mil, não dá para fazer uma folha para 100 mil antes de 2 anos, por quê? Porque nós trabalhamos com geoclonologia, se a gente botar uma folha na rua sem geoclonologia, a gente bota em menos de 1 ano, mas se a gente for botar com geoclonologia, não há possibilidade de botar por mais de 1 ano, por menos de 2 anos, não tem o seu detalhe, não fica pronto, o maior consumidor de análise, tem um bocado de gente da universidade aqui, sabe disso, o professor Cordante sabe disso, quem mais faz análise de geoclonologia hoje no Brasil é a CPRM, é quem mais faz análise de geoclonologia no Brasil, nós desenvolvemos um projeto chamado geocrono, onde a presidenta da república, ministra na época, ministra da Minas e Energia, conseguiu que a Petrobras ajudasse a 5 universidades brasileiras a montarem um programa de geoclonologia, para quê? isso tudo faz parte do programa já o dia do Brasil, tudo foi pensado só o desenvolvimento, eu acho que nós vamos avançar nesse movimento agora, porque nós estamos fazendo essa experiência, evidentemente esse projeto, essas áreas não vão ter já o desenvolvimento de um projeto, você sabe bem que o governo é tão complicado, que a gente não sabe o governo da sua terra, não tem tempo, porque, quando a gente começou a discussão, pelo decreto, a área foi acompanhada para a gente depois de a CPRM com a função de trabalhar na área e depois de iniciar essa área. A CPRM está conversando aqui, eu acho maravilhoso sobre essa área, é um trabalho ainda regional, mas a gente tem algo puro na região, mas é um trabalho muito, muito bom, daí para frente realmente é muito confuso, porque no Renta tem, não sei se vocês sabem, mas no Renta tem manifesto de lágrima, tem manifesto, tem pedido de pesquisa, tem alvarado de pesquisa, tem lágrima, tem decreto de lágrima, tem tudo dentro. até a CPRM tem área referida do Renta, a Vale tem área referida do Renta, é realmente muito complicado, eu não sei como é que vai ser resolvido, a minha ideia, desde quando eu era diretor de geologia do PRM, a minha ideia era licitar o Renta, inclusive a minha ideia era licitar por Boco, o Renta, dividir em Boco e licitar o Renta. Essa é a ideia que a gente tem hoje no Ministério, a gente tem discutido isso, mas, como o Carlos colocou, é realmente um embrólio, é extremamente complicado. Infelizmente, nós vamos ter... Renta Ponte ... A